Chegou-me lá Agaça da meia-volta e senta na beira da praia Meu coitério não gosta Que o botão de rosa caia Eu vim da minha terra despedida aparental Eu entrei no mato grosso e dei terras paraguais A minha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade guarda feito aço de naval O coração fica aberto Bate uma outra falha Eu só existo Quem tem a vista se atrapalha A tua saudade guarda feito aço de naval O coração fica aflito Bate uma outra falha Eu só existo e eu existo Quem tem a vista se atrapalha E eu só existo e eu sou Eu só existo e eu sou O coração fica aberto Posso e eu sou Eu só existo e eu sou